E aí os meninos, tá bom? Rapaz, muito obrigado a todo mundo que assiste e que se inscreve aqui no canal Essa daqui é a minha mula, a Bolívia aqui, ó Onde a gente dá as bordas E nós vai lá, hoje nós tá fazendo uma tropeada aí, dia de sábado aí E os meninos, viu eu com uma corda na cintura e perguntou pra que que era Isso daqui é uma peia, você entendeu? É uma peia Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo Vem mais pra cá Vou dar um exemplo, que nem exemplo, você tá no estradão aí Aí tem, você tá viajando ou então num concurso aí de traia de serviço Aí tem porteira aberta aí, começa daqui, vira lá, bolhadeiro Uma porteira aberta Ou então, o que que você faz? Você pega uma peia, você vai lá, amarra a peia lá Aí o último lá, ele vai, desamarra e fala assim Ah, essa peia é do costa aí Então é isso daqui, ó É uma peia onde a gente usa E ela também serve pra julgar na cavalgada Você entendeu? Você vem aqui, ó, você dá um nó aqui Você passa aqui por dentro aqui, ó Você puxa aqui e deixa na cintura Ela é muito útil, rapaz, é útil Ela fica bem baguá mesmo, bem estradeiro Então é isso daí É uma peia de fechar porteira, você entendeu? E um grande abraço aí a todo mundo que assiste, que se inscreve Um grande abraço aí Obrigado.